Lembra do caso da Venezuela? O que aconteceu na Venezuela? Teve uma grande crise econômica e inclusive se chegou a uma inflação de 1 milhão por cento. Ou seja, o poder de compra da moeda dos bolívares venezuelanos caiu absurdamente. O preço de tudo que estava sendo oferecido para compras, seja de alimentação, seja combustível, eletrônico, o que for, subiu absurdamente. Isso por quê? Porque em relação ao dólar, o bolívar venezuelano teve uma redução drástica. Ela caiu muito, a cotação dela foi lá embaixo. Para a gente ter uma ideia, deixa eu te mostrar. Um ano e meio atrás, em agosto de 2018, 1 dólar equivalia a 60 vezes, que vai ser o bolívar venezuelano. Agora, nesse momento, em fevereiro de 2020, 1 dólar, adivinha quanto que equivale 1 dólar? 73.259 vezes. Foi justamente por isso que teve aquela grande fuga da Bolívia para outros países, inclusive o Brasil, na parte norte do nosso país. As pessoas estavam passando fome, elas não conseguiam mais comprar absolutamente nada, porque o dinheiro delas não valia mais nada. Isso pode ou não pode acontecer com o real? Bom, isso já aconteceu com o real no período de hiperinflação aqui no Brasil. Será que pode voltar a acontecer? Tudo que já aconteceu pode voltar a acontecer. E tudo que ainda não aconteceu pode vir a acontecer. A gente não tem controle sobre o futuro. Justamente por isso que qualquer pessoa deveria investir uma parte do seu dinheiro em dólar, inclusive aquelas pessoas que nem investem o seu dinheiro.